O que acontece quando o Museu de Arte Clássica abre espaço para a arte contemporânea? E se essas obras tiverem sido feitas por dois dos maiores artistas indígenas brasileiros? É isso que a gente pode ver aqui na exposição Devir Indígena. E a dica é seguir o caminho da lagarta. Olá, Benilson. Oi, Eline. Tudo bem? Sim. Queria te perguntar, eu vim aqui seguindo o caminho da lagarta, né? Para você, que é do povo Baniwa, do Rio Negro, do Amazonas, a lagarta tem um simbolismo muito importante, né? Como que isso está presente na tua obra? Bom, tem já a presença visual dos grafismos aqui, representando a lagarta, mas a lagarta tem muitos símbolos, né? Desde essa coisa da transformação, da mudança de tempo. A lagarta também é uma transição entre o casulo, a pulpa e uma borboleta, uma mariposa. Então, é essa mudança do tempo, que serve tanto para dizer uma mudança do tempo climático, por exemplo, né? E quanto a essa mudança do tempo, da história, né? A gente está numa casa que tem objetos históricos, que foram engolidos pela história do Brasil, enfim. A floresta está ali. A floresta está aqui, isso. É uma câmera de segurança instalada lá no quintal da casa, que fica transmitindo ao vivo, diariamente, essa vida ali da floresta. E dessa vida da floresta, né, que a lagarta sai de lá. Que sons são esses aqui que a gente está ouvindo? Pois é, esse som é um processo que a gente fez de escuta da lagoa aqui do entorno e aí de construir microfones que a gente pudesse pescar esse som do fundo da lagoa e pensar ela, né, a presença dessa lagoa no entorno como um grande ouvido, né, que escuta tudo isso e que som que está lá no fundo. Os desenhos acabam trazendo essa presença também documental, quando a gente pensa os movimentos que a gente fez em torno da lagoa, de desenhar, né, o caranguejo, o mangue mesmo, os animais que estão nesse lugar. O que que te remete a essa imagem da lagarta indo até o céu, o cosmos? O que que te traz essa imagem? Olha, me traz uma imagem de que tudo é construção, que a gente faz parte disso, né, e não dá pra fazer sozinha as coisas, é preciso de um conjunto. A lagarta, ela está aqui, mas todos os casulos que o Gustavo fez vão eclodir novas lagartas, né, então, acho que é um caminho conjunto. Muito obrigada e sucesso com a exposição! 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 Obrigada e sucesso com a exposição!